O relato é de uma mãe que hoje vê as filhas vivas graças ao dispositivo de segurança Bebê Conforto. O pior foi vê-las na cadeirinha e não poder movimentar até a chegada dos bombeiros, né? Porque a gente não sabia o que tinha realmente acontecido com elas. Em novembro do ano passado, ela e as duas filhas de 2 e 5 anos sofreram um grave acidente de carro. Felizmente, as meninas usavam o equipamento de segurança e por isso tiveram apenas ferimentos leves. Assim que houve a colisão, eu já despertei e saí do carro, já consegui chamar ajuda e fui vê-las. Mas assim, o pior foi aqueles instantes esperando os bombeiros chegarem sem saber se tinha acontecido alguma coisa, se o choro delas era só desespero, se era só susto ou se era alguma dor ou se tinha quebrado alguma coisa. Hoje, a empresária diz que não sai de carro com as meninas fora do Bebê Conforto. Não sai. E a maior tem essa mania de, ah, por que eu preciso usar o cinto, né? Às vezes a gente sai, na hora que eu saio do prédio, Isabela, tá de cinto? Tô. Eu olho pra trás, não tá de cinto. Eu paro o carro, enquanto ela não coloca o cinto, eu não saio. Às vezes ela dá aquela chorada de criança, ah, porque eu não quero pôr, porque eu não quero pôr, não importa. Enquanto não colocar, eu não saio de onde eu estiver. Mas, infelizmente, muitos pais minimizam os perigos de sair com as crianças sem o equipamento de segurança. De acordo com a ONG Criança Segura, acidentes são as principais causas de mortes de crianças entre 1 e 14 anos no país. Por ano, mais de 3 mil meninos e meninas morrem por esse motivo e outras 112 mil crianças são internadas em estado grave. Os acidentes de trânsito estão no topo dessa lista. O uso da cadeirinha é obrigatório no Brasil desde 2008. E no ano passado, a lei sofreu algumas alterações. Entre elas, é que antes não havia a obrigatoriedade do uso do assento de elevação para crianças com mais de 7 anos e meio. Ou seja, desde abril de 2021, crianças com idades entre 7 e 10 anos ou que tenham menos de 1,45 metros, devem ser transportadas do banco traseiro do carro, em assentos de elevação com o peso e altura ideais. E sempre com o cinto de segurança. Em caso de descumprimento da regra, o motorista responde por infração gravíssima. Perde 7 pontos na carteira e pode ser multado em R$ 293,47. Além dos transtornos para quem deixa de cumprir a regra, o não uso da cadeirinha pode causar a morte de uma criança em caso de colisão. Foi o que aconteceu em um acidente onde o motorista desse carro perdeu o controle e bateu em um poste, na GO040, entre Goiânia e Aragoiânia. O pai era quem dirigia o veículo. Ele não se feriu. Mas a mãe e o bebê de menos de um mês, que estavam no banco traseiro, foram arremessados contra o painel do carro. Ela teve fraturas pelo corpo. E o bebê, infelizmente, não resistiu. Dentro do veículo, havia um bebê conforto que não estava sendo usado. Esse especialista alerta para a importância do uso dos equipamentos de segurança dentro do carro. As cadeirinhas, o bebê conforto, aquele encostozinho, eles são preparados, já são muito testados. Eles são adequados para o transporte de crianças conforme aquela idade, conforme o peso. Então, isso é fundamental, para manter ela segura, para ela não se movimentar e algum imprevisto que aconteça no trânsito, ela também não ser jogada para frente, para trás, para o lado. Para ele, o problema das pessoas é achar que esse tipo de coisa nunca acontece com elas. Não aceitar, mas eu vou andar 10 minutos, é perigoso. Aí eu vou daqui na esquina, é perigoso. Tudo é perigoso, porque as coisas precisam de um segundo para acontecer e uma vida para voltar atrás. Chora só até começar a colocar, depois acostuma. O menino tem que acostumar no bebê conforto.